O que é um candle? Um candle é essa barrinha aqui que a gente vai ver nos gráficos, que eu vou mostrar no Train View ao vivo aqui com vocês, e ele determina a oscilação de um ativo. Então, por exemplo, se esse candle aqui for um candle do dia no gráfico diário, ou seja, essa barrinha aqui representa a oscilação do preço no dia. E aí, digamos que pegando essa barrinha verde, o que quer dizer? Quer dizer que o preço subiu, o preço abriu aqui e fechou aqui. A vermelha quer dizer que o preço abriu num valor acima e fechou num valor abaixo. Então, as cores vermelho e verde servem para te auxiliar. Você também consegue customizar essa cor no gráfico, se você quiser ver preto e branco. Enfim, pode ser possível sim você mudar, mas vamos pelo padrão. O que quer dizer, digamos que o preço de uma ação, de um cripto ativo do Bitcoin, abriu em R$10, ele fez uma mínima, um valor mínimo aqui que é essa sombra, em R$9, exemplo. Testou a máxima ali em R$14 e fechou em R$12. Ou seja, ele abriu em R$10 e fechou a R$12. É isso que importa. Essas sombras que a gente vai buscar traduzir em termos de comportamento, se é comportamento de alta ou de baixo. Mais uma vez, eu poderia simplesmente tacar um PDF aqui cheio de padrões de gráfico, fazer vocês decorarem que é alta, que é a figura tal, que não sei o quê, mas isso não funciona. Funciona quando você constrói um racional por trás e você consegue extrair. Por mais que você não veja um que é daquele sentido, às vezes você consegue ver o movimento do preço de tempo ali e você entende que o ativo está perdendo força compradora ou está entrando força de venda. E é assim que eu faço hoje. Eu, quando comecei, há 4, 5 anos atrás, 5, com análise gráfica, por que eu comecei? Eu já estudava ação, já investia em ações, mas quando eu vi criptomoeda, eu entendi que eu tinha que ser melhor, porque é um mercado muito rápido e dá muita oportunidade. E até para o mercado tradicional, quando falam como que uma ação está cara ou está barata, é múltiplo, é 3 vezes o EBIT, 5 vezes o EBIT, 3 vezes o lucro líquido, 10 vezes o lucro, isso é relativo. Tudo vai ser relativo e cada um vai ler de alguma forma. Como eu falei, perfis de trades, que tem o scalper, o day trade, o position trader e o swing trader. Então, são diversos perfis que são complementares, que vai depender do perfil, da rotina, da forma de pensar, da ansiedade, da agressividade de cada um. Pensando assim, esse foi um candle que abriu o exemplo em 10, fez máxima em 14 e fechou a 12. Pensando o contrário, ele está vermelho por quê? Digamos que ele abriu a 12, testou uma máxima aqui a 14, testou a mínima a 8, mas fechou a 10. E por isso ele está vermelho, porque é um candle de queda. Deixa eu mostrar para vocês isso no gráfico, que vai ficar melhor para vocês entenderem. Cada barrinha dessa aqui verde se chama um candle, e é isso que é a vela. Essa é a vela do gráfico diário, e por isso que a gente tem esses diversos tempos aqui, porque a gente pode diminuir ou aumentar. A vela de um gráfico diário, essa vela verde aqui, ou essa de ontem, que está mais boazinha, ontem o preço abriu em R$33.533, mais ou menos, testou máxima em R$36.000 e fechou em R$35.500. Antes de ontem, ele abriu em R$33.180, em R$100, sei lá, testou máxima em R$34.600 e testou mínima em R$32.300 e fechou assim. Então é assim que é um movimento de candle, e cada candle tem que te traduzir alguma coisa, ou o contexto vai te traduzir alguma coisa. Então por isso que o criar um racional vai te permitir ler o contexto e não decorar. Se você decora, você não entende qual contexto você está lendo, entendeu? Essa barra aqui foi a barrinha, o candle do dia do Elon Musk. O que você entende aqui? Você entende uma compra por euforia. As pessoas compraram no foda-se e o mercado veio corrigindo, veio ajustando o preço àquilo que eles acreditavam ser justo para o Bitcoin. Então essa é a ideia. Esse candle aqui, o candle do dia do Elon Musk, me traduz euforia e o mercado profissional, profissionalizando o preço, veio corrigindo, veio ajustando o preço àquilo que eles acreditavam ser justo para o Bitcoin.